Ó, mas sexta-feira você sabe, né, que já é véspera do sábado que entra naquele super evento no clima de fim de semana e tem o canal Cidadão. Então vem comigo aí que eu vou falar sobre esse projeto, que é um projeto lindíssimo, né, nossa gente mais assistida socialmente. Então é um projeto que tem feito a diferença e neste sábado acontecerá aí quinta edição do canal Cidadão no bairro Cidade Nova, no loteamento Pau Ferro em frente à Igreja Sagrada Família, atendimentos aí das oito da manhã ao meio-dia. Então nesse evento nós vamos ter várias prestações de serviço, todas as senhas aí pra você, limitada, então chega cedo pra você pegar as suas senhas, pra você aproveitar e fique atento aí aos documentos que são necessários. E o carteira de identidade original e cópia, comprovante de residência original e cópia, duas fotos três por quatro e certidão de nascimento ou casamento. Transmissão ao vivo dos programas Balanço Geral, Canal Elétrico, com shows aí de Xandinã, da apoio Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju, Sebrae, SESI e Estre. Então todo mundo sintonizado, amanhã vai ser um dia de assistir a população, então é um trabalho lindo feito pela TV Atalá e a verdadeira TV dos Sergipanos. Nós estaremos por lá, viu? Vamos fazer a festa com você, vamos cantar, vamos brincar, vamos dançar. Cantar a gente não canta muito, dançar também não, mas a gente se ajeita lá, né? Então eu quero abraçar você e quero agradecer o carinho que eu tenho recebido em todos esses momentos especiais do Canal Cidadão. Amanhã nosso encontro tá marcado, viu?